Fala, galera! Uhul! Hoje eu vou falar das pegadinhas do bancão. Sabe o que é bancão? Produtos ruins que o bancão... Você passou lá perto, o bancão vai lá e te empurra. São os produtos tipo daquela cerveja. Sabe aquela cerveja? Caracu, você entra com a cara e o... Não, não, não. É... Espera aí. Sabe aquela cerveja? Caracu, o banco entra com a cara e você completa a cerveja, entendeu? Tipo, então, ó, se liga aí pra tu não se ferrar nessa história. São três furadas que você pode fazer com o bancão. Bem, meu nome é Mercado Brasil e esse aqui é o Gava, o canal de quem trabalha. Não é você, é o seu dinheiro. Fala, galera! Uhul! Eu vou mostrar três grandes furadas. As três grandes cagadas, as três grandes merdas que vocês podem fazer onde, 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 no banco. Não façam, pelo amor de Deus. Antes de tudo, ó, sininho, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo. Antes de tudo, não tô falando que bancão só tem coisa ruim. Você lembra que eu falei aqui dos CDBs, LCI, não sei o que lá, blá, blá? Inclusive, peguei ali, ó, peguei no Itaú, peguei no C6. Tinha falado do Bradesco, mas no final das contas, na hora que eu fui pedir o Bradesco, não tinha mais. Mas, enfim, tipo, coloquei lá no Itaú, porque eu tava com tanto dinheiro num dos bancos. Que aí eu falei, melhor tirar um pouco. Peguei uma taxa pior no Itaú, tá? Peguei 97,5%. LCI, três meses de carência. Três meses fica ali. Depois fica livre. Três anos o título. Então, ficou três anos ali. Obviamente, quando... Já falei aqui, tem vários... Aí, vai, pesquisa aí os episódios. Já falei, quando você parar de subir, eu vou pegar esse dinheiro, sacar tudo lá do Itaú e comprar pré-fixado de 16, já estou vendo 17% no ano. 17% no ano triplica o teu dinheiro em oito anos, já descontando o imposto. Se tu colocar 100 mil reais, você vai ter 300 mil reais daqui a oito anos, sem risco. Mas, enfim, o episódio de hoje não é sobre isso. O episódio de hoje são as três grandes furadas que você pode ter em bancão, mas não estou falando que em bancão só tem coisa ruim. Mas, por favor, não faça essas furadas. A primeira delas, consórcio. Já falei nesse vídeo aqui. Consórcio é uma grande furada. Esse aqui é um dos principais. Você quer o público? Ah, ixi. A dona Maria chega no caixa e vai o caixa lá. Você não quer o consórcio? Ela nem sabe o que é isso. Ela faz o consórcio. O caixa tem que bater merda. Não sei o que. Olha que loucura. Consórcio, pra quem é consórcio? Consórcio, geralmente, é pro cara que não conseguiu crédito. Ele não conseguiu crédito imobiliário, não conseguiu crédito, não sei o que lá. Porque, geralmente, é um crédito ruim. É um crédito meio podre. É um grupo de pessoas, 100 pessoas, depositando dinheiro lá todo mês. E aí, essas pessoas vão ganhar uma carta de crédito. Imagina, vai comprar um apartamento de 300 mil reais. Quais são as furadas desse negócio? Ah, não tem juros. Abre aspas, tem. Vou explicar. Mas, tem uma taxa de administração de 20%, 30%. Uma única vez. Aí tu fala, pô, Ricardo, aí tu é esperto pra cacete, né? Eu entro no consórcio, 300 mil reais. Vou pagar 60 mil reais. Uma só vez, 20%, ali, claro que vai ser dois poucos e tal. Vai pagar 20% de administração, tá? Só que em 10 anos. É mais barato do que você fizer o financiamento imobiliário. É verdade. Se você fizer um financiamento imobiliário aí, vamos botar a 10% a taxa durante 10 anos, são 100%. Isso é um juros simples, tá? Enfim, 300 mil virando 600 mil. O consórcio, não. Vai virar 300 mil. Só que, o que que não te falaram do consórcio? Já vê o vídeo que eu falei aqui, mas não te falaram o seguinte. Pagar essa administração, já é um crédito meio ruim, porque esse cara já não conseguiu o crédito imobiliário. Então, assim, esse cara vai dar um caote. Tu vai pagar pelo caote que esse cara tá dando. Então, assim, além da administração, você tem a parte do caote. Você tem a parte que você sabe, sei lá, quando é que você vai ser contemplado. Se ele não for bem administrado, no final você não recebe o negócio. Também tem isso. Então, assim, quando você começa a ter caote, 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 você acaba não recebendo ali no final das contas. E o principal, ah, não tem juros, não sei o que lá e tal, mas tem um fator de atualização. Por exemplo, quando você entra num consórcio de apartamento, se 300 mil em Minas Gerais, sei lá, na cidade de XYZ de Minas, você compra um apartamento de dois quartos com 300 mil reais, daqui a 20 anos, que às vezes é o prazo do consórcio, você tem o último contemplado, que são vários contemplados, no meio do cap... É um contemplado todo mês lá, ou dois, sei lá, depende do tamanho desse negócio. O último ali, tem que receber o dinheiro que dá pra comprar um apartamento de dois quartos. Aí, meu, os 30 não é só 20, 30% da administração, não, porque pensar assim não é nem tão ruim. Mas aí, tem inadimplência e, ó, o apartamento valorizou quanto em 20 anos? Ih, valorizou 400%. Ih, meu, aí já paga, vai ter que pagar, vai ter que vender a mãe e o pai, o negócio vai indo. Então, assim, consórcio, só sai fora desse negócio. E o pior, na hora que você vai no banco, o cara te oferece esse comar pra você aumentar o seu patrimônio. Coitado da Dona Maria, quem não tem YouTube não assiste esse canal. Mas, entendeu? Tipo assim, pra aumentar o patrimônio, tu não tá aumentando é nada, tu tá pagando 20% pra guardar e ter o dinheiro. Sabe assim, é uma loucura, e se você tirar antes, tu vai perder dinheiro também. Entendeu? Tipo assim, aí tu tira, tem a administração, tu tira antes, perde, tem que pagar a atualização ali do apartamento, que o apartamento vai subindo de preço, então isso tem uma atualização. No final das contas, às vezes, você recebe uma carta de crédito, você até recebe e nem tá tão bem atualizado assim, já não dá nem pra comprar dois quartos, vai ter que comprar um quarto e salvo. Ou seja, no final das contas, você pode ter ali, pegou, você colocou só 100 mil reais, você pagou 100 parcelas de mil reais, pagou na administração de 30, saiu com 70. Só que 70 é meio atualizado, mas, então assim, cuidado. Segunda grande furada do banco, título de capitalização, tá? O famoso, já teve o Papa Tudo, que fecharam, aí Telecena, isso aí é brincar com a é brincar com a sorte, não, com a esperança dos outros. E como é que funciona o título de capitalização no final das contas, tá? Você vai juntando valor ali todo mês, tá? Tem título de capitalização de 30 reais. A Telecena é um título de capitalização, acho que é até mais barato, 30 reais, não sei quanto é que custa uma Megacena, uma Telecena, deve ser 10 contos, não sei, tá? Então assim, você compra esse negócio e o banco coloca você pra quê? Pra concorrer a alguns sorteios. O problema é o seguinte, eu nunca vi alguém que ganhou esse sorteio. Assim, tudo bem, aí, vou até falar aqui da minha irmã, minha irmã que não fala comigo, agora não é só mais meu pai não, agora meu pai e minha irmã, ninguém mais fala comigo, essa família é uma mimizenta, sabe a família mimizenta? Mimizenta, ninguém foi falar do negócio que a filha dela fez, que pegou uma casa lá no meu terreno e aí parou, levou as dores, parou de falar, não sei o que lá e tal, agora só falo com a minha tia Ana, minha tia Lucila, são poucas as pessoas da minha família que eu falo, mas enfim, minha irmã trabalha onde? Trabalha até onde eu sei, porque ela não fala comigo, até onde eu sei, eu duvido que ela saia dessa bocada, ela trabalha na SUSEP, tá? É a Superintendência de Seguros Privados, é o órgão público federal e tudo mais, eu acho que são eles até que fazem auditoria desse negócio, de capitalização, então assim, apesar de eu não ter visto ninguém ganhar, eu acho que não tem fraude, porque tem a SUSEP ali por trás, pelo menos sempre que eu vejo alguma coisa de sorteio, não sei o que lá e tal, tem a SUSEP ali fiscalizando, qual que é a função da SUSEP? Ela tem poder de polícia Ele se deparou com a muralha do 5º Batalhão, e aí ó, vá, central de polícia É isso aí, minha irmã chega lá ó, pá, põe ali na mesa, não sei o que lá, pá 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 se estiver errado, se o sorteio não estiver rolando, vai levar multa, vai fechar, foi assim que fecharam o papo a tudo, tá? Então assim, eu acho que os sorteios realmente saem O problema é que é tanta gente, mas tanta gente, mas tanta gente e tudo mais, porque assim eu nunca vi alguém ganhando, e aí tu deixa o seu dinheiro lá 5 anos, não atualiza, atualiza muito pouco, tá? Tem umas taxas de... atualiza assim, tá? O próprio Telecena, você pariu de pegar a tua Telecena lá, depois você vai no correio e troca por dinheiro, tá? Mas é meio que assim, o que eu vejo é a galera colocou 100 reais em Telecena, depois de 5 anos troca por 50, sei lá, é um negócio meio maluco assim, o mesmo... no final das contas, ó o que eu vejo é, tu vai ficar na esperança de ganhar um sorteio, no final das contas o cara tá te vendendo um sorteio, tu pode ganhar um carro, pode ganhar não sei o que lá, um apartamento e tal, no final das contas a probabilidade é que você não ganhe e que seu dinheiro seja corruído, porque você vai ficar 5 anos com o dinheiro parado, poderia ter colocado onde? Na renda fixa, poderia ter colocado... enfim, aí você acessa os cursos aqui do Ganho da Vida do Idade e você vai aprender. Então eu acho que título... acho não, eu tenho certeza, título de capitalização é uma grande furada. Ah, e se você tirar o dinheiro antes, trouxar vai perder uma grana. E a terceira grande besteira que tem hoje dia em banco, hoje mais ainda, tá? Taxa de manutenção de conta. Essa é a coisa mais inútil do mundo, hoje em dia, tá? Pagar por TED, pagar por DOC, DOC nem existe mais, eu acho, enfim. Pagar por DOC, TED, pra ter cheque especial, pra ter não sei o que e tal, isso é uma furada, até porque o banco ganha quando você usa cheque especial. Ele quer mais o que tu usa, ele devia dar de graça, sabe? Tipo assim, usa, porque é onde ele ganha juros de você. Ainda mais com o quê? Cheio de banco digital hoje em dia. Hoje, pô, você tem um monte de banco digital de graça, pô, não vou nem falar, porque tem todo banco hoje, meu, se não for taxa zera, é melhor você nem entrar. Pior, tem conta aí que custa até R$100 por mês, tá? R$100 por mês é porque o cara vai ter o cartão Black, vai entrar. Pelo amor de Deus, geralmente quem se dispõe a pagar esse tipo de taxa, ou é muito bobo, ou realmente precisa de dinheiro, sabe assim, às vezes as pessoas pagam porque ah, mas aí a gerente vai liberar um financiamento de não sei o que, assim, tem algumas coisas ali no meio e tudo mais, mas assim, em regra, pelo amor de Deus, se tiver dinheiro no banco, pega, hoje em dia não faz sentido, pega um banco digital que é taxa zero, e se o bancão não tá do taxa zero, você vai pro digital e pronto. Porque meu CNPJ, na época, eu abri ali na, na, eu abri em banco com taxa zero, tá? Enfim, é, é, eu lembro que os bancões queriam cobrar R$80 por mês, não sei o que lá e tal, eu falei, tá maluco, aí eu cheguei lá no outro banco, e hoje em dia tem um monte de banco ali, é, pô, não vou falar, tem, que eu lembro aqui já de que, original, Inter, C6, todos eles têm conta do CNPJ, enfim, todos eles têm conta de graça, tá? O Itaú, acho que agora tem conta de graça, mas agora vem a dica, a dica é a seguinte, você pode ter conta em qualquer banco de graça, essa lei, isso se chama serviços essenciais, tá? Tá na regulamentação do Bacen, procura aí, tem umas restrições, se não tem cheque especial, não quero usar cheque especial mesmo, tá? É, tem X TED, acho que TED é infinito, tem que ser, é, pode tirar dois extratos por mês, quem é que tira extrato numa caixa eletrônica hoje em dia, mas sabe, assim, é, consultar, você pode consultar à vontade no celular e tudo mais, assim como a minha conta de ônibus do Banco do Brasil, porque tem uma conta de milênios lá, nem é tão antiga assim, mas o legal é que o número da conta é um milhão, é um milhão dígito três, se você quiser depositar dinheiro, já deposita nesta conta aqui, hein? Bem desgastado aí, tá? Mas a gente coloca aqui no vídeo qualquer coisa, tá? Agência 0435 dígito nove, conta um milhão dígito três, Banco do Brasil, tá aí, essa aqui é uma conta de serviços essenciais, inclusive vão trocar meu cartão, descobri que tinha 900 reais presos lá esses dias, fui lá, tirei 900, olha só, que burro, porque tá lá quatro anos, pô, isso aí já, se eu tivesse colocado em renda fixa, já tinha virado aí uns mil e pouquinho, uns 1100 talvez, você pode ter conta em qualquer banco, e aí, se você não quer pagar taxa, você tem uma aplicação que te dá conta zero e tal, você vai tirar aquela aplicação, você transforma ela em serviços essenciais, então pagar a taxa de banco é a terceira grande furada que você vai ter em um grande banco. Então tu já sabe, né? Se o gerente ligar, o que que tu faz? Modo avião. E se você estiver aqui na agência, tu já sabe, né? Já fica preparado, já leva uma plaquinha, não, 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 porque já fica preparado que vai vir, ó, é, é, é igual o Pitfall, sabe assim, tu, quer previdência? Não! Quer, 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 é, 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 vou aumentar a taxa de, pagar a taxa de banco? Não, 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 capitalização? Aí, tô fora! Quer um consórcio? Pelo amor de Deus! Então assim, já vai com a espada e o escudo pra ir, já vai, ó, não, 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 fala só, quero fazer um saque, pronto, só quero fazer uma aplicação. É isso aí, galera. Quero saber qual é a outra grande furada que tem em banco? Comenta aqui embaixo, comenta aqui que eu tô querendo saber pra vocês alertar também os seus amigos, já sabe, né? Compartilha esse vídeo aqui e não esquece, ativa esse sininho, pelo amor de Deus. Por hoje, pregão, encerrado. E aí, por favor, pregão, 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 pregão Obrigado.